Os cuidados com o meio ambiente devem ser ensinados desde cedo. Por isso foi lançado na capital o movimento Recicla Porto Alegre. O objetivo é estimular ainda na escola a separação correta do lixo seco e orgânico. Onde antes havia lixo, agora tudo são flores. À frente da escola Ana Knizini, que na zona sul da capital, vivia cheia de carros e de lixo. Agora ganhou um jardim, feito de pneus reciclados e de florzinhas, plantadas pelas mãos da Amanda. Tu vai cuidar daquela plantinha? Sim. Como é que tu vai cuidar dela? Com água. E o que mais? Para crescer. O plantio é uma estratégia do DMLU para diminuir os focos de lixo na cidade. De 2013 para cá, nós tivemos uma redução de aproximadamente 37% no número de focos regulares de lixo em Porto Alegre. No financeiro, se representou aproximadamente uma economia anual de 2 milhões e 500 mil reais. Esse dinheiro, ele fica à disposição da prefeitura em investir em outras ações, como, por exemplo, o próprio DMLU, que está implementando 3 mil novas lixeiras, cestos coletores, nas ruas da cidade de Porto Alegre. Hoje, 700 famílias vivem da separação de resíduos em Porto Alegre. Obrigado. Obrigado.